Hoje daqui, em Angola, há um mercado que é um hino à alegria. É em Cabinda. A grande variedade de alimentos e toda a espécie de artigos que ali se encontram transformam o mercado num espaço exótico. Das bananas aos papagaios, ali tudo se compra. Tudo se compra ao som dos risos das crianças, do paladar dos adultos, do batuque tocado pelos adolescentes, ao sol da manhã, com o ritmo de centro. Cabinda, terra de sol, colorida pelo verde exuberante das suas densas florestas. Cidade de ruas largas e limpas, com gente hospitaleira, de sorriso franco e diálogo fácil, se osa dos seus aves. Casas construídas com algum cunho artístico e mantidas em boa forma. E o calor africano a envolver-nos intensamente. Obrigatória, uma visita ao mercado. E são aromas, cheiros e sons que ficam gravados na memória. Diariamente, a população desloca-se ao mercado, para adquirir os mais variados objetos ou alimentos. A variedade é grande, e o movimento também. Ali se compra e se vende de tudo. São as cestas, cheias de pão, ainda morno, acabado de sair dos fornos de lenha. Legumes e frutas. E há produtos de higiene, brinquedos e medicamentos. E até estes dois pequenos papagaios. As mulheres de cabinda, vestidas com os panos típicos da zona, percorrem as diversas secções, um pouco ao acaso. Olham, compram ou não. Manhãs de vida, vividas no mercado de cores, calores, aromas e sons. Obrigada. 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 Obrigada.